E o ministro das Minas e Energia, Sérgio Alvarenga Fiorucci, falou pela primeira vez com a comunidade de LBTS esta tarde quando visitou a HOMO, uma espécie de ONU, só que de homossexuais. Como não faz parte da comunidade, o ministro precisou de um tradutor para explicar a nova conduta do combustível no Brasil. Senhoras e senhores, caros membros aqui presentes, tendo em vista... Bonas, bofes, sapatonas, homossexuais, bicha pão com ovo e maricona. Como a gente catou cada vez mais o aquéaco em dado nas minas de energia, ficou mati e é necessário pensar de uma maneira mais bafônica para a gente aumentar a irmandade e não ficarmos no edi da economia mundial. A gente não vai poder fazer a lesada e deitar no bafo da economia. É aí que a comunidade GLBT aparece, dá close, porque somos patrícias, ricas, finíssimas e somos responsáveis pela economia mundial atual. Grande parte do lucro na economia mundial atualmente.